Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para aguardar lembranças construtivas e edificantes, e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! São os votos do Sintapes. O movimento nas estradas gaúchas aumenta significativamente durante o verão. A orientação para quem for viajar é ter consciência na hora de dirigir. Por isso, o governo do estado, em parceria com o DAER, DETRAN, EGR e Comando Rodoviário da Brigada Militar, lançou nesta semana uma nova campanha educativa de trânsito, com o slogan Este poderá ser o melhor verão da sua vida ou não. Escolha chegar bem. Com a campanha integrada de todos os órgãos de trânsito de governo, a gente consegue unificar a comunicação, fazer uma campanha mais sólida, mais consistente e atingir com menos recursos um maior número de gaúchos. A fiscalização nas estradas será intensificada nos meses de verão, entre dezembro e fevereiro. O Balada Segura, principal política pública de combate ao álcool no trânsito, também estará presente no litoral gaúcho. Música Música